E aí gente, se quiser dizer meu nome diga, toda vez que a gente tem a surpresa de estar junto com essas duas feras aqui, o José Claudel, é isso aí, e o Amante do Cangaça aí, o Amante do Cangaça aqui junto com a gente aqui gente, e estamos aqui na Fernanda Lima, daqui a pouco eu mostro aqui a vocês aí como é que está aqui o trânsito aqui, e o Amante do Cangaça tem uma musiquinha aí, tem uma musiquinha aí que eles criaram aí, os dois aí criaram uma musiquinha aí, e vamos ver que música é essa aí que eles vão aí mostrar pra vocês aí, como é que é essa música dos dois aí, vai, começa aí. Eu em casa né, de repente, o irmão da minha esposa trouxe um, uma coisinha pequenininha, parecia uma bolinha. Uma caixa de fósforo. Uma caixa de fósforo. Quando eu olhei e abri, era um pequeno caixa minúsculo de cãozinho, só que... Parecia uma pulha. Parecia um bebezinho, mas que quando eu olhei, menino, pra minha surpresa, era um adolescente já. E o nome desse cãozinho se chama Cubão, um pequeno cubilão. O Scooby, ou Scooby-Loom, seja como um cubo, pra mim é Cubão. E ele era tão pequenininho Que eu fui assim Cubão, cubão, cubão 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 olha Cubão 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 agora o cubão fica com a mãozinha aí explica aí porque essa mãozinha aí ou esse tipo dessa mãozinha que eu não sei Essa mãozinha dela aqui é porque ele é um pouquinho somberlinha aí ele faz assim ó E o Bando tá fazendo a música aí, ó. Tá vendo aí, gente? Tô bom, pulmão. Acompanha aí. E... Debe o dedo aí no like aí, ó. Se a música foi boa, faz um comentário aí, né? Estamos aqui no Fernando Lima. Vou mostrar a vocês aí como é que tá aqui o trânsito. Tá até que tá bom, gente. Eu nunca gravei aqui a Fernando Lima porque não tem como eu gravar de moto. Certo? Uma mão só gravando. Então eu vou mostrar um pouco a vocês aí como é que tá. Pulmão, pulmão, pulmão. Pulmão, pulmão, pulmão. Vai, vã. Bora, vã. Bora, vã. Pulmão, pulmão, pulmão. Pulmão, pulmão, pulmão. Pulmão, pulmão, pulmão. É isso aí, né? Pulmão. Pulmão, pulmão. Valmão. Pulmão. 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 Tchau, tchau.